A VARANDA LISBOETA 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 Hoje com os 4º OTOVOÁ e o tema Sling Shot Sam Sling Shot Pepplement Shun from Earth up to life unshotted The fate of other souls The thinness of all things Thinness and fineness With silence and consent They built a maze of peace For us to quietly dive into A VARANDA LISBOETA Thanks to you who think for us A VARANDA LISBOETA Thanks to us who've chosen to Pair Oh All we need one hand to think All these arms are raised for you We're holding you up above our corpses Without you Without you Won't I see our voices Just keep us safe from the unknown Round and unknown Round and unknown Round and unknown Outro 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 Ono Atro Outro Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Saiu do vosso trabalho Ultra Bomb. Fala-me um bocadinho deste disco. O Ultra Bomb é um disco, primeiro que saiu ano passado, em novembro de 2012, edição Raging Planet Records. É um disco do qual estamos muito orgulhosos, de muito trabalho, é um disco conceptual, uma ideia que fomos buscar um livro infantil dos anos 70 que foi proibido e censurado em montes de países. O Ultra Bomb é uma forma de falar sobre o capitalismo e todas estas coisas feias que acontecem, a política, as mentiras, a corrupção, tudo isso. É crianças e é sempre uma coisa interessante, extremamente atual e que faz todo o sentido falar dela agora. E vocês inspiraram-se em QPS, tirando a parte mais de crítica social, em termos musicais, onde é que vocês vão beber? Em termos musicais, acho que é um pouco óbvio onde é que vamos beber. Todos nós crescemos a ouvir o rock dos anos 70 e por aí fora, 70s, 80s, 90s, portanto há... Muito pescar aí. Exato. E onde é que o pessoal pode seguir os quartos do avô na internet? O A. O quarto do avô, quer dizer, se disseres bem à inglesa ou à americana, é o quarto do avô, nós dizemos o quarto do avô. Podes ver no Facebook, Bandcamp, MySpace, ReverbNation, YouTube, por todo o lado. Dom Saul, muito obrigado pela vossa presença aqui, foram os quartos do avô na Baconi TV.